E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal RonaldoGamer2020, vamos fazer aqui mais uma vez o Melhoria x585+. Ele é repetível e você pode fazer 3 vezes e expira dentro de 20 horas, tá? Então vamos ver o que pede aí hoje, o que está pedindo para montar esse DMA, pessoal, vamos ver o que está mais em conta aqui segundo o FUTBIN. Vamos dar uma olhada aqui. Então estaria aí pessoal, em torno de 59 para Playstation e Xbox, 59 também PC. É o elenco de 85, pede um TOTS ou TOTW, né, que é jogador da seleção de semana, tem que ter pelo menos um. O pessoal está utilizando esse time, utilizando aqui o TOTW, né, jogador da seleção de semana, o Reina, mas pode ser qualquer outro. Mas o overall pessoal, mantenha isso overall aqui que está aqui, tá? As cartas não precisam ser a mesma, mas o overall sim, tá? Vai comprar a carta, se você não tiver no seu clube, mantenha esses mesmos overalls para que dê os 85 que está pedindo. Beleza? Então é isso, vamos lá então enviar aqui o nosso primeiro DMA, vamos lá. É isso pessoal, o primeiro está pronto, né, melhoria 85 mais, vezes 5, um pacotão de 85. Ele pode fazer mais duas vezes ainda, né, vamos lá tentar a sorte aqui então. É isso pessoal, vamos aí então, 5 de 85 mais. Vamos ver se vem alguém do evento, opa, veio do evento. Vamos ver se era essa cartinha aqui, vamos dar uma olhada. Hebrouine ali na frente. E veio o Jimenez. Cartinha do Jimenez aí, Uruguai, né, zagueirão aí. Muito top, vamos ver quanto custa aí, caminho até a glória da Copa América, né. Vamos dar uma olhada aqui então, quanto custa essa carta do Jimenez, vamos lá. Eita, preço de forragem, mas tá bom, né, veio uma do evento aí. Cartinha de overall bom, veio de 89 ali. Então é isso, vamos lá para o próximo então. É isso pessoal, vamos então, mais um pacote de 5,85 ou mais, vamos lá. Veio só, português, meio campista. Bernardo Silva, andador, né, vamos ver quem mais veio junto com ele. Veio a carta do Lewandowski, 90 aí de overall, bacana, né. Pelo menos de overall tá bom, né, pra fazer DME. Vamos aí então para o último aí, vamos lá. É isso pessoal, finalizamos aqui então o terceiro. Vamos lá ver o que que veio aqui. Agora só amanhã, talvez, né, vamos ver se aí vai liberar novamente esse DME. Bacana, né, que sempre vem carta do evento aqui nesses pacotes, então compensa aí você tentar a sorte. Então vamos lá, vamos tentar a nossa sorte aqui. Dessa vez não veio, veio o Modric, né. E veio junto aí com ele também a cartinha do De Bruyne mais uma vez aí, né, que é bem bacana, né. Pelo menos mais um overall aí que dá pra utilizar aí pra fazer alguma coisa, tá. Então é isso. Veio o som aqui também, né, sonal. Beleza pessoal, valeu. Obrigado e até o próximo vídeo. Tamo juntos.